Aqui é uma questão de interpretação de texto. Não tem outro segredo. Não as respostas, mas as teses, elas estão no enunciado. Se tem 10 teses, muito provavelmente essas 10 teses estarão no enunciado. Então você aprender a ler o enunciado exige trabalho, exige dedicação, exige repetição. E exige muita calma. Eu sei que na hora da prova bate um desespero por conta do tempo. A gente acha que não vai dar tempo, que é pouco tempo, mas vai dar tempo. As mesmas 5 horas que você tem, são as 5 horas que todo mundo tem. Então se está dando certo para outro, para você também vai dar. Então assim, pegou o enunciado, leia o enunciado uma vez. Só para você ter uma noção do que se trata, do que está acontecendo ali. Depois disso, você vai ler o enunciado uma outra vez, marcando aquelas palavrinhas mais importantes. E se for necessário, vai ler o enunciado uma terceira vez ainda, marcando ali na sua estrutura, tentando identificar quais são as teses. E uma coisa eu posso falar com muita tranquilidade para vocês. Quase tudo que está ali no enunciado faz sentido e serve para alguma coisa. Raramente a banca coloca alguma informação no enunciado que não vai virar uma tese. Isso geralmente acontece em direito do trabalho e direito penal. Às vezes eles colocam lá uma informação e essa informação não serve para nada. Mas assim, 95% das vezes, tudo que está no enunciado tem um porquê de estar ali. Então se você tem uma frase no enunciado, pode ter certeza que essa frase está ali porque ela dá, ou ela vai ser uma tese, ou ela dá uma explicação para uma tese. Então tenta colocar isso na sua mente. Tudo que está ali vai virar algum tipo de tese. Claro que tem outras coisas que você precisa levar em consideração. Como os princípios, quem perguntou, perguntou sobre o constitucional. Então em direito constitucional especificamente, os princípios são extremamente importantes. Então tem que dar muita atenção a eles, no direito tributário também. Mas basicamente é ter muita calma ao fazer a interpretação de texto do enunciado. Perfeito? Perfeito? Vamos lá.